Boa tarde pessoal, beleza? Vamos lá, vamos dar uma lavada nessa espécie A gente está sentando lá na... Mais uma vez lá na D20 Nossa A gente está sentando lá na D20 A gente está sentando lá na D20 A gente está sentando lá na D20 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A sujeira disso. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 torneio ali também. Quem mexe com uma coisa e outra. Eu vou dizer pra vocês, gente. E alertar vocês aí. Vocês que tem seus carros. Não deixa o carro ficar na situação crítica que nesse meu tá, não. Só tá de tardezinha. Não vai dar tempo de eu montar esse carro hoje, mas não. Vou pedir desculpa pra vocês ir. Ficar pra amanhã. E amanhã, domingo, é o jeito de agarrar de novo. A maior baderna aí. Logo, logo, nós vamos estar com ela. Com essa D20. Conforme o que eu puder arrumar nos lugares, né. O principal foco aqui é nós colocar essa caminhada pra andar novamente. Agora, Gabinho, essas coisinhas. Eu não tô dando conta de arrumar. Já falo logo. Não dou conta de arrumar. Infelizmente, acredito que tem que comprar outra gabina nova. Ou então tudo novo, né. A gabina nova. Aí vamos deixar amanhã. Aí é o tempo que eu já lavo lá o alternador. E já venho montando aí o alternador. Primeiro eu monto a bomba injetora e depois eu venho montando o alternador. É isso que eu queria dizer pra vocês, Gabinho. Beleza, então? Abraço. Até o próximo vídeo. Nós todos com muita saúde. Tamo junto. Inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.